Música Estamos aqui nos bastidores de mais um vídeo do Tube Sessions. Amigo, o Ricardo sempre é convidado de hoje. A gente vai preparar mais uma redentura de um grande sucesso. Obrigado pela vida, Ricardo. Por mais grande que seja, né? Eu acho que... Está a ver com a música, né? Totalmente. A mensagem da música, né? Se eu quiser falar com Deus e tal... E a mensagem... A letra inteira passa uma mensagem fantástica. Um diálogo dele com Deus. Sim. E essa música vem como complemento. Ela está dentro dessa mensagem. Se eu quiser falar com Deus... Tenho que ficar a sós... Tenho que apagar a luz... Tenho que calar a voz... Tenho que calar a voz... Tenho que encontrar a paz... Tenho que colgar os nós... Dos sapatos... Da gravata... Dos desejos... Dos receios... Tenho que esquecer a data... Tenho que perder a conta... Tenho que ter mãos vazias... Tenho que ter mãos vazias... Tenho que ter a alma e o corpo nos... Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar um cão Tenho que lamber o chão Nos palácios Nos castelos Suntuosos Do meu sonho Tenho que me ver Tristonho Tenho que me achar Medonho E apesar de mal tamanho Alegrar meu coração Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Tenho que dizer adeus Dar as costas Caminhar Decidido Eu a estrada E ao fim da rua E dar em nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada O que eu pensava Vai entrar O que eu pensava entrar Se eu quiser Se eu quiser